Após a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Maranhão tomar conhecimento de um furto no prédio da Companhia de Polícia em Humberto de Campos, iniciou os levantamentos a fim de identificar os autores. Nas informações, foi possível identificar várias pessoas que, além do envolvimento no furto, também fazem parte de uma organização criminosa que atua na região. Diante dos fatos, as equipes da Diretoria e da 5ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar deflagraram uma operação, onde foram conduzidos ao DP cinco pessoas. Entre elas, uma mulher, que estava de posse das armas, munições e entorpecentes apresentados, uma espingarda calibre 12, nove munições de calibre 12, Uma pistola Taurus calibre 380, com um carregador, 21 munições de calibre 380, dois revólveres calibre 38, sendo um com a numeração suprimida, 11 munições de calibre 38, uma espingarda de fabricação artesanal, duas espingardas tipo fogo central, sete barras de uma substância semelhante à maconha, 5 porções de uma substância semelhante à maconha, 3 balanças de precisão, 10 celulares de marcas variadas, um relógio de pulso, 101 reais em dinheiro, um veículo Ford Fiesta de placa NNG 1222, que após consulta do chassi, não bateu com a numeração da consulta do aplicativo, e um molho de chaves. Vale ressaltar que um dos conduzidos tinha em seu desfavor um mandado de prisão, este é suspeito de ser autor de vários homicídios, no entanto, após ser apresentado no DP, o mesmo evadiu-se da delegacia, pois o carcereiro se ausentou do DP, e o indivíduo cavou um buraco no piso da carceragem, foi realizado rondas no bairro com o intuito de localizar o nacional, sem êxito até o momento. Obrigado.